E aí, galerinha, hoje eu vou jogar Far Cry 5 e hoje, galera, eu vou matar o papai, moleque, exatamente, vamos matar o papai. E vamos mandar a brasa, né, que tá esperando a gente lá, e eu tô correndo que nem um louco pra pegar ele, sem arma, porque eu não preciso de arma não, mas vambora. Chega aí, papai, tá na hora. Olha o safado aí, ó. E aí, ó. Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. Safada. Mas Deus nos observa. Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento. Eu falei que estamos vivendo em um mundo no seu limite. Onde cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram picos e torturados. E a culpa é sua. Irá com o que falha, irmão. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo está em chamas e a culpa é sua. E isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez. Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui para começo de conversa. Sabe o que fazer, recrutado? Eu vou te encher de tiro, irmão. Peça, não. Cada desprezo. Cada injustiça. Cada escolha revela nosso pecado. John estava errado. Seu pecado não é a ira. Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho. E o Cordeiro abriu o sexto selo e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tordou-se negro. E a lua tordou-se como sangue. O cara me encheu de maconha. E aí? Seus amigos agora vem a verdade. Eles aceitaram o portão do Eden no palco. Ah, eu vou ter que matar meus amigos. Que legal. Eles estão me atirando. Não tem jeito, mano. Que isso, cara? Ah, mas aí dá para levantar ele. Se eu vou matar cedo, eles vão me matar. Nada, moça. Vambora, vambora. Não tem essa. Ah, pega o pai. Pega o pai de porrada. E chupa de tiro. Vão, Camilo. Claro, claro. Vamos pra isso. Vai ser maravilhoso quando vocês falharem. Aqui é o tio, Irlão. Nossa. Tô alerta, tô alerta. Nossa. Levanta, galera. A gente é um avião. Levanta. No trabalho. Vambora, vambora. Opa, o que aconteceu? É, o que houve? O que você acha que houve? Não sabe, né? Não aguenta a tempestade. Que maluquice conflento. Que meta é essa? Ele vai fazer três. Tudo me conquistou. Gol barata, sempre volta. Tudo pelo que você lutou não serviu pra nada. Nossa. Não vai dar para ressaltar, não é? O meu rosto não é uma verdade. Valeu, amigo. Nossa, vou morrer. Me salva, galerinha. Me salva, galerinha. Não vai me salvar, não. O meu rosto é o da verdade. O meu rosto é o da verdade. O meu rosto é o da verdade. Vamos embora, vamos embora. Cadê ele? O meu rosto é o da verdade. Você não sabe o que fazer. Só eu posso me salvar. Preciso acreditando. Eu tenho cheio de tiro, irmão. Não tem a farol. Seu otário. Morreu. Babaca. Matei o papai, chuta. Chuta ele. Pisa ele. Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Joseph Sid, você está preso. E ouvi uma grande voz que dizia aos anjos e de derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Essa merda. Acabou, criança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? Nossa. Atenção, voce atrás. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora, bora galerinha, bora. Bora, bora, bora. Bora acelerar essa bela aí, galera. Viu essa merda? Onde quer que seja, seja o que estiver fazendo, vá pro bunker agora. Bora. Ele vai morrer aqui nós, bora. Respeita aqui a parada. Derige, leva a gente pro bunker. Vai! O que é motorista, irmão? Nossa. Pode deixar com tiro. Ele tomou certo, ele tomou certo. Cala a boca, irmão. Olha o que tu tá fazendo, olha aí. Olha aí o que tu tá fazendo. O que tu tá fazendo agora? Atenção! Não! Pode deixar, pode deixar. Continuando! Que a deia! Nossa, galera. Que librista! Que embora! musste queira, Vira! 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 Tá de boa, irmão! Isso é boa! Uuuuh! Nossa, amigo! O que houve? Eu quebrei o carro? Não... Não vamos conseguir! Não vamos conseguir! Não vamos conseguir! Cuidado! Ah! Viu? Ficou fazendo um olhar pra trás aí! Seus merda! Hum! Ah, se o pai estiver vivo é sacanagem! Ah, tu tá de sebo com a minha cara! Hum! 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 Ah, mano! Fala sério! Ah, ele vai me carregar? Tem de sacanagem, né? Que larga, mano! Que desgraçado! Atenção! 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 Este é o sistema de agência! Aventa! Cadê minhas armas, Diana? Isso não é um exercício! Não é um exercício! Não é um exercício! O que? Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados! Que as corporações foram apagadas! Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus! E o mais importante! Significa que eu estava certo! O colapso chegou! O colapso chegou! E o mundo como conhecemos! Acabou! Esperei tanto tempo! Tanto tempo! Tanto tempo pela profecia que Deus usou no meu ouvido se concretizar! Preparei minha família para esse momento! E você a tirou de mim! Eu deveria te matar por isso! Mas só restou você! Você é a minha família! E quando o mundo renascer, nós vamos para a luz! Eu sou o seu pai! Eu sou o seu pai! E você é meu filho! E juntos marcharemos ao portão do Éden! O que é o meu Deus!!! O que é o seu pai? O que é isso? E você é seu pai! É seu pai! O que é meu pai! O que é isso quer dizer? O que é seu pai! É sua mãe! É sua mãe! pra mim que é sebo... é sebo, é sebo... não é possível... deixa eu pular essa ordem... ou será que se eu pular o culo é uma fera... não sei... acho que é sebo... eu vou pular, eu não vou rodar isso tudo não, pelo amor de Deus... então, você, por favor, diga oi... ao povo... não, eu não acredito não... deixa eu botar com ela aqui lá pra ver o que acontece... mano, é um final assim mesmo... difícil de acreditar, difícil... não, 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 não o cara onde eu tô moleque acho que merda o cara é sério isso cara o jogo é isso é impossível cara é difícil acreditar eu me matei aqui não é possível cara não tá na minha cabeça isso tá boa o final é esse mano todo mundo morre e o cara fica viva não é possível não é possível cara a galerinha eu acho que é isso cara eu acho que é isso ó não tem jeito mas é muito idiotice é muito idiotice alguém fazer um final assim mano como assim cara então é isso galerinha esse é o final merda do jogo pra mim é um final merda mano valeu fui joe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri